A gente volta com mais um vídeo de notícias e opinião aqui no nosso canal. E olha só, Selena Gomez manda shade para Kylie Jenner e Timothy após a equipe da cantora obviamente negar treta. Já era esperado, né? A equipe da Selena manda uma notinha para a revista People negando a existência da treta. A nota foi tão cara de pau que disse que Selena não encontrou Timothée Salamé e Kylie no... Evento que nem se viram, sendo que nos vídeos que a gente viu a Selena fala que pediu para tirar foto com ele e a amiga que estava do lado da Taylor grita o nome do Timothée. E Selena confirma dizendo que sim. Dessa vez nós vimos o vídeo. Não teve vídeo do momento onde a Kylie disse não para Selena porque não filmam todos os momentos de todos os artistas e obviamente foi algo inesperado. Mas ficou evidente qual era a fofoca de Selena. A questão é que viralizou completamente e é claro que a equipe de Selena foram fontes da Selena que a People tem que disseram que não, que não era treta nenhuma. Claro que eles iam negar. Obviamente eles iam negar. Veja que a prova da People é uma fonte da Selena. Não é uma fonte do evento. É realmente querendo botar aqueles panos quentes. Mas é óbvio, a Selena faz isso. A própria Kylie faz isso. Porque é bad press. É marketing negativo para elas. Então é claro que elas vão negar. Mas dessa vez a gente viu. Então, óbvio que eu sou do lado da Selena, do direito dela fazer a fofoca, dela mandar shade, de mandar indireta. Mas essa falsidade, óbvio que é algo a ser criticado. Porque, na verdade, não é nem uma falsidade da Selena. É uma falsidade do meio artístico. Essas notas de assessoria. E o próprio Léo Dias, né? Sempre comenta isso. O TMZ também fala. The Sun. Que essas notas de assessoria são realmente mentiras na grande maior parte do tempo. Porque eles falam aquilo que são pagos pelo artista para falar. Tem muita gente que acha, né? Ah, o artista falou, tá falado. Não é assim que funciona. O artista é um produto porque ele vende a imagem dele, vende o trabalho dele, né? Ele se vende como um produto. Então, tudo aquilo que é marketing negativo tem uma equipe, né? Tem assessores que vão na cara dura mentir. Então, a gente não pode acreditar completamente no que a artista fala. A artista negou traição, negou envolvimento. Precisa de algo a mais para você saber se aquilo é verdade ou mentira. Não é simplesmente negar. E Selena mandou shade porque, após a Kylie take Selena, né? A equipe mente, mas ela jamais deixa de mandar os shades e os likes dela. Ela postou foto com o Benny Blanco no final do evento. Postou com várias pessoas, né? Algumas pessoas no stories. E com o Benny Blanco beijando ele no final do evento. E a legendinha, I won. Eu venci. Ou seja, dizendo que o meu par é muito melhor do que o seu par Kylie Jenner. Até porque Kylie estava lá simplesmente com uma convidada do namorado Timothy. Não estava concorrendo a nada. Selena concorrendo. Então Selena quis mandar esse shade aí. Mostrando que ela está muito melhor. Vencendo, concorrendo. Porque está com o Benny Blanco. Tipo, não preciso de foto com o Timothy Chalamet. Então é isso. É absurdo como pessoas querem, né? Muitas das vezes, tratar a palavra de artista como palavra final. Nunca foi, né? Se o jornalismo de celebridade se deixar levar. E a People, ela é muito como era no passado. Porque hoje os sites deles estão diferentes. Mas muito revista caras e revista contigo do passado. Que é só aquela coisa de ser amiguinho dos artistas. De falar o que os artistas querem. É basicamente editorial para artistas. Hoje os sites dessas revistas estão diferentes. As revistas em si, não sei como anda. Mas a revista People nos Estados Unidos, inclusive é uma revista. Ela é muito assim. Porque a People faz entrevistas anuais com os artistas. Se a People fala mal da Selena, Selena não dá mais entrevista para eles e o trabalho deles acaba. Então, dessa vez está mais do que claro. Estava sim fofocando sobre Timothee Chalamet e sobre o não que a Selena levou da Kylie. E muita gente dizendo, ah, Kylie não estava certa, estava errada. Mas, bem, independente disso, é uma treta que existe, não é? A pessoa não vai querer o namorado tirando foto com quem não gosta. E no caso do Timothee Chalamet, ele obviamente, como a grande maioria dos homens, vai obedecer quem ele está pegando. Simples assim. Porque tudo é uma troca de interesses. O homem não desagrada quem ele está pegando, né? Muito difícil. Então, é até questão de namoro. Porque depois que casa, escamba tudo, né? Mas, namoro ali, apaixonadinhos, óbvio que ele não ia tirar foto com Selena. Deixa nos comentários a sua opinião. Eu recomendo que assista os vídeos anteriores aqui do canal. Até a próxima. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.